E aí, galerinha, os invasores me deram a coordenada de uma casa de um busso. E vamos nessa? Eu tô andando aqui pra ir lá pegar, porque eu tô muito feliz, eu tô andando devagarzão. Pronto, tá aqui ó, eu já fiz tudo que ele pediu. Ok, agora, estão que ver no mapa, porque chegou a casa de um busso. O que será que tem dentro? Hum, o lugar. Vou correndo pra lá. Pronto, cheguei. Nossa, eu já tô com treze, porque eu não fiz nada. Vou ver, eu vou ver ao redor da casa o que é que tem. Nossa. Aqui fora já tem umas caixas. Aqui é a entrada da casa, então eu vou abrir a porta aqui. Eu vou matar esses zumbis aqui, que tão me atrapalhando. Pronto, já matei alguns. Parece que esse cara tá enganando, porque olha, olha o que tem na entrada. Já tem essas besteirinhas. Tomara que venha coisa boa, que eu tô precisando muito de coisa boa. Pronto. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nossa, o cara guardou um lobo e um zumbi dentro de casa. Mas eles não podem me atacar. Nossa, quantas caixas. Se ele deixou aí é porque não são importantes. Porque ele não queria que a pessoa se pegasse. Nossa. Tem uma caixa amarela, tem caixa azul. O que será que tem dentro dessas caixas? Eu vou abrir essa. Eu não sei qual caixa eu vou abrir. Eu vou abrir azul. Nossa, só tem comida. Deixa eu matar esses zumbis aqui. Logo de começo o cara me engana com a comida. Eu queria a arma. Comida é fácil pra ver. Não, enquanto que eu morro. Já tá nível 50, só abrir uma caixa. Vou abrir essa porta. Aqui deve ter comida. E ferramentas também. Vou abrir aqui. Nossa, quanto ferro. Não sei onde é que eu vou abrir agora. É... Aqui eu não quero. Não, vou sim, vou sim. Não, botei uma C4. Ah, não, botei uma C4. Tá no nível 91. Ai, botei uma C4. Que raiva! Botei uma C4 em um lugar que não era. Agora tá nível 93. E agora? Eu nem descobri o que tem aí dentro. Porque ele vai prosseguir. Por que ele tá protegendo tanto? 99! Não posso fazer nada agora. Nível 99. Uma batidinha. Big one chega. Pronto. 100. 100. Foge! Tem um big one aqui. Foge! Foge! Socorro! Socorro! Morri! 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 Com uma C4 e bastante ferro, morri. Então, Clarinha. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu morri! Morri! Tchau! Yuri e Iá!